Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é com produtos favoritos do momento. Tem coisa pra cabelo, pro corpito, pros pés, tem muita coisa bem legal, então fiquem ligadinhas que tem coisa... nossa, só coisa top. Quem usa aqui top, gente? É tão... eu não gosto de top. Eu só falei pra zoar mesmo, pra brincar com vocês. Se você gosta de vídeo assim, de dicas, de esmalte, embora não tenha nada de esmalte nesse vídeo, se inscreve no canal, que a gente tá com quase 100 mil inscritos. Rumo aos 100 mil, então seja bem-vinda, se inscreve, já ativa o sininho de notificações também pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo, que a gente tá produzindo muito conteúdo bacana. Vou começar com produtos pra cabelo, porque, gente, tá tudo de bom esses produtos aqui. É o Desmaia Fios da Eico. Eu tô usando o shampoo e o condicionador. Eu tenho também a máscara, que é super famosa, já mostrei ela aqui no canal, também lá no blog. E promete o quê? Dar aquela alinhada nos fios, sabe? Tirar um pouco o frizz, dar uma hidratada, que é um shampoo e condicionador da linha. Então, se você quer manter o que a máscara faz naquele um minutinho, você usa o shampoo e o condicionador. E, realmente, quando eu uso eles, eu sinto o cabelo mais hidratado e mais alinhado, mais lisinho. Não fico com tanto frizz que, normalmente, o meu cabelo tem. E o legal é que eu uso tanto o shampoo quanto o condicionador não contém sal também. E eles são hidratantes que servem pra todo tipo de cabelo. E, realmente, eu fui lá na Duny do Estúdio W, né, tentar fazer as mechas do meu cabelo. Só que o meu cabelo não aguentou, porque eu tenho a química ainda, tanto de progressiva quanto do rosa. Pasme, tem rosa no meu cabelo. A gente fez testes de mecha e o meu cabelo não aguentou. Ia estourar total. A Duny falou assim, não, vamos tratar muito do seu cabelo, deixar ele bem forte, bem saudável, pra gente fazer aquele trabalho lindo que a gente sempre gosta, que a gente sempre sonha, né? Então, a gente fez, no dia, uma reconstrução dos cabelos. E eu vou voltar lá, acho que no final desse mês, comecinho do mês que vem, de novo, pra fazer uma nova reconstrução. E a Dani me indicou essa máscara da Kerastase, que é uma máscara de nutrição. Ela é a Nutritive. E eu comprei ela lá no site da Americanas, que foi o lugar mais baratinho que eu encontrei, mais baratinho na medida do possível, que é uma máscara cara. Porém, como a Dani explicou, os ativos dela são bem concentrados e eles reagem muito rápido. Na primeira passada que você faz, né, no cabelo, na primeira vez que você passa no cabelo, você já vê uma diferença, assim, chocante. Realmente, gente, o cabelo fica super macio, com um brilho, fica bem bonito quando você passa. E no meu cabelo, que é curtinho e fino, a quantidade é pouquinha. Então, ele vai durar, assim, por uns seis meses, oito meses. Porque não é toda vez que você lava o cabelo, você passa. Eu vou passar de 15 em 15 dias, intercalando com a reconstrução. Mas, assim, o resultado, galera, é te deixar, assim, de queixo caído. O cabelo fica muito bonito, muito sedoso, assim. Você vai passando na mão, ele tá, assim, ai, maravilhoso. Juro por Deus, gente. Se você tiver condição de comprar, parcela. Eu parcelei o meu, no lugar mais baratinho que tinha. Não paguei frete, por causa que o valor é alto, né. Ai, galera, experimenta. Super indico. Outro produtinho que eu tô gostando muito é esse esfoliante de pedra pomes, da Granado. É um esfoliante que, assim, eu não gosto de lixar o pé. Eu tenho muita, muita cócega. Vocês não têm noção como eu tenho cócega no meu pé. E aí, eu faço o quê? Eu lavo, passo o esfoliante após o banho, limpo, lavo de novo, bonitinho. E depois eu passo o hidratante normal e coloco uma meia e deixo ele bem quentinho nesse inverno. Então, ele não vai ficando cascudo, não vai ficando, sabe, áspero. Então, eu gosto bastante de passar. Eu passo até com frequência, assim, de dois a três dias, assim, na semana. Eu tô passando. E você encontra online no site da Ikizaki, que a gente tem o espaço, né? Que é ikizaki.com.br barra vício de menina. Você encontra lá. Ou você também pode encontrar produtos da Granado lá na NETFARMA. Eu não tenho certeza se tem na NETFARMA, viu, gente? Mas 10% de desconto vale a pena lá conferir com o nosso cupom vício de menina. Ai, que chato, tá falando toda hora. Mas, gente, desconto, né? Quem não ama desconto? Ah, 10% é coisa pra caramba. Um produto que, gente, sério, isso aqui é, é assim, babado, babado. É esse Corpse da Inodê. Ele é o quê? É um gel massageador refrescante que você pode passar ou nessa área aqui, no braço, na barriga, cintura ou na coxa, sabe? Naquela parte interna da coxa, fazendo uma massagem. Ele é refrescante porque eles falam que ele ativa geladinho. Porém, alguns momentos eu sinto ele esquentar bem, assim. Tudo que eu li antes de comprar fala que ele ativa geladinho por causa dos componentes e tal. Então, você faz aquela massagem circular na barriga com ele, duas vezes por dia. Uma de manhã e uma noite. Você pode pôr uma cinta, algo assim, pra ajudar a apertar e reagir. Embora eu li também que não é pra você fazer isso. Mas eu conheço gente que fez e que nunca deu problema nenhum. Eu não coloco cinta. O máximo que eu coloco, às vezes, é de manhã, como eu vou trabalhar. Eu coloco aquelas calcinhas que apertam bastante, sabe? Algo um pouco que aperta, mas não uma cinta que espreme tudo. E, assim, eu tava passando bem certinho. Duas vezes por dia. Tava descendo pra academia fazer uma esteira e tal. E, assim, em um mês e meio, eu perdi coisa de 5 centímetros. 6 centímetros. Então, foi, acho que, 5 de cintura e 6 mais na parte da pança. Gente, é coisa pra caramba. Então, assim, você regulando sua alimentação, fazendo a esteira e passando, dá muito certo. Minha nutricionista hoje em dia fala assim, Aline, foi um dos melhores resultados que você teve até hoje vindo. E eu tinha, tipo, emagrecido 3 quilos. Gente, 3 quilos. Eu perdi tudo isso de cintura e barriga. É muita coisa, é muita coisa. Então, se vocês conhecem algum revendedor aí perto, eu comprei de uma moça que trabalha comigo. E, assim, gente, eu tô gostando bastante. Nesse último mês, depois que eu fui na nutricionista, eu vejo que continuava certinho, eu dei uma relaxada. Então, às vezes, eu esqueço de passar no dia. Não é assim, ah, esqueci de passar amanhã ou à noite. Mas, gente, fez muita diferença. Pelo menos eu achei. E, então, eu tô recomendando pra vocês. Mas, vamos ver. A próxima ida é a nutricionista, se fez sucesso ou não, porque eu não tô tão regradinha. Nem indo tanto pra academia, porque no frio, não sei vocês. Põe aí nos comentários se vocês gostam de fazer academia. Respira, criatura. Se vocês gostam de fazer academia no frio, no inverno. Tem gente que fala, ai, mas você é louca no calor. Gente, no calor eu tenho mais pique do inferno. Eu quero... No inverno eu quero o quê? Minha cobertinha, meu chazinho, assistir Netflix. Ou YouTube, né? Não é? Não é verdade? Não sei vocês. Então, deixa aí nos comentários, vamos conversar. Ah, e veio assim. É... 500 gramas. Dura muito, porque você acaba passando bem pouquinho, porque o gel espalha bastante. E eu paguei, tava também na promoção. Eu paguei nisso aqui 40 reais, mas geralmente é 50 reais e dura bastante. Eu acho que deve estar mais ou menos aqui. Já são uns... Vai, somando tudo uns 3 meses, assim. Então, dura bem. E custa 50 reais. Ai, gente. Super compensa. Compensa mesmo. Ah, também quero uma dica de vocês. Se vocês já usaram esse gel redutor ou de alguma outra marca. Qual a marca? Se deu certo? Se tem que passar uma ou duas vezes por dia? Deixa nos comentários, porque quando acabar o meu, ou eu vou comprar desse aqui. Ou compro de outra marca. Que vocês sugerirem que eu gostei bastante da ideia, gente. Realmente. Não sabia que funcionava assim, não. Mas... Surpreendeu. E o último é esse higienizador de pincéis da Dylos. Outro dia eu vi uma entrevista. Não lembro direito se foi uma palestra ou o que que foi. Mas eu tenho assim, guardado na minha cabeça. Que a pessoa explicava o seguinte. Você... Na verdade, quando você tá passando a maquiagem, sujou o pincel, você espirra, dá uma limpadinha no paninho, no pincel e continua com outra cor, com outro acabamento. Então, o higienizador, na verdade, é só pra você fazer aquele trucão pra dar uma limpadinha no pincel. Não quer dizer que você vai lavar todo o seu pincel com isso aqui, não, tá? Você tem que lavar todo bonitinho lá na água com um produto específico. Ou até aquele shampoo neutro, né? De criança da Johnson. Lavar seus pincéis. Isso aqui é só pra você dar aquela limpezinha básica enquanto você tá fazendo a maquiagem. Como que você vai fazer, na verdade, pra utilizar? Você vai borrifar até deixar o pincel úmido e vai fazer movimentos circulares nesse pincel pra tirar o resíduo. Aí, com lencinho de papel, você vai secar o seu pincel e ele vai tá limpinho em 3 minutos. Aproximadamente 3 minutos, galera. Seu pincel já tá limpo e seco. Então, quando você tá fazendo a maquiagem, tu, tu, tu. Ai, precisei usar esse pincel com outra cor. Limpa o pincel, deixa ele secando. Passa alguma outra coisa no rosto, volta lá, pincel seco. Maravilha, não é? Então, se você gostou do vídeo, dá um curtir. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau.